Você filmou? Oh! 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 Me fede! Me fede! Opa! É que se botou! É que se botou! Está em dorko! Ó, aqui, vamos tudo pra mim! Oh! Ah! Isso também é que é o escritório da tacha! Daí não está certo, não, hein? Oh! 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 Não, não, não! Não, não! É que se botou! Tropa! Abre. Abre. Oh! Olha lá, orelha em bolsinhas, orelha. Olha lá. Ah! É lá, ela me faz, sabe, lá, ela faz o que? Ó, ela me arqueceu. O que que ficou? É que, nega, a senhora, toma o negócio. Não tem? Ó, você esqueceu do negócio, Biba. Ô, Biba, você esqueceu do negócio, Biba. Não, roubava. A Biba purchase. Está linda, roubava. Está linda, roubava. Eu senti o cheiro ali. Eu senti o cheiro ali. Marília do céu, o que que é isso? O que que você está fazendo aí? Vem. Caralho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. O que que você está fazendo aí? Vem. E aí P ache que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? P – me tá fazendo aí? P – Moz, eu tô... V même. Vou colocar praiver. P – Eu verdadero? P – Eu te – p's... O que é que tem alguma coisa, na moça? O que é no papel? O que é o 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 papel? Muito obrigada, viu, bimba? Só o papel de seu dedinho já foi. Tio! 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 E aí? Dois aninhos, ó. Eu acho que o Adalberto que ganhou. É presente de alguém, né? É do... Leve. Ah, é? Deve ser presente de alguém. A minha mãe trouxe. Obrigado. Obrigado. Eu vou falar agora. Obrigado. Obrigado. Obrigada. O Tito. Lá a mão. É bom. Obrigado. 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 Ele me falou que tinha. Ele me falou que tinha... Quer节ão. Quer tio? Quer dizer banato lá emila? Vamos obrecar. Eu voltar para 40 no local. tıregado que eles... Os consumidores foram liberados. Com licença. Mas a companhia vai ser a boca. Vai devendo o bolo ficar com o bônus e o cabelo. Se você aumentar o ângulo de risco, você não pode falar? Não. Não tem a mesma. Se você aumentar o ângulo de risco, você não pode falar? Se você aumentar o ângulo de risco, você não pode falar? É. Mas é tudo proporcional. Netinho! Mais bom. Tem uma série de fatores. Já tem muito medo. Tem medo que vem com isso. Se ele está liberado, já vem com isso. Quanto? O Yannis era um. Mas era um. Era um. E tem vários outros. Também estou com a companhia. Que é pose companhia, ele para mostrar sempre. Ele vem, faz mensal com essa população de mensagem, mensal. E ainda dava de ponto. Quer dizer, ele só mostrava que vendia para a companhia. Mas, na realidade, ele mesmo não era formando. O que que ele fazia? Ele estragar aqui no mercado. Olha o óculos. Olha o óculos. Então, qual é a vontade? Libera. Mas as companheiras... Eu te dou beijinho de prazo a essa. Ah, não. Eu te dou beijinho de prazo a essa. Eu te dou beijinho de prazo a outra. Aí sim. Aí libera. Agora as companheiras vêm pra fazer o precinho lá. E nós que vamos... O consumidor mantém o jogo. Eu te liberar. 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 Teria que ser assim. Que é o bom... Certinho. Certinho. Agora as companheiras vêm. Você tem? Obrigado. Bem. Perfeito. Bem. 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 E aí Fala, 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 Fala... Fala, 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 Fala...